com o trilogista Pedro Reis Vieira. Olá Pedro, bom dia. Previsões para hoje. Bom dia João. Hoje um dia com o céu um pouco nublado ou limpo, subida a temperatura. Para já temos ali alguma nebulina ou nevoeira no litoral, que vou passar aqui a mostrar na imagem de satélite. E há uma transição de tempo para amanhã. Mas para já vamos falar do tempo para hoje. Como podemos ver aqui nesta imagem de satélite das 9 da manhã na gama do visível, podemos ver que entre o Porto e o Cabo Raso existe aqui esta nebulosidade, esta mancha branca indica nebulosidade baixa, nebulinas ou nevoeiros. Praticamente se estendem aqui um bocadinho até a zona de leiria, um bocadinho aqui para o interior. Mas rapidamente se vai dissipar e o território vai se encontrar com o céu um pouco nublado ou limpo, como se já está no outro lado. Vamos ver então a carta de superfície para hoje, valida às 12 horas. Aqui podemos ver que temos uma superfície frontal a passar pelos Açores, a dirigir-se só às Ilhas Britânicas, mas em deslocamento para leste. E amanhã vai estar praticamente sob o território do continente, podendo dar alguns períodos de chuva fraca ou chuvisco. Passando à previsão para hoje, para as regiões do Norte, vamos ter então um dia de céu um pouco nublado ou limpo com subida de temperatura. Aqui no interior as temperaturas vão chegar até os 28 graus, no litoral um pouco mais baixo entre os 21 e os 22 graus, que é o que se prevê para o Porto e para a Vieira do Castelo. Praga prevê 27 graus de Celsius. Para a região centro, também aquela zona aqui com muita nebulosidade, agora no litoral, toda esta região, com as nebulinas e o nevoeiros, rapidamente a levantar e a partir da tarde o céu pouco nublado ou limpo. Mesmo assim o Leria apenas chegará aos 23 graus, Santarém com 31, a capital 27 e mais para o interior, Castelo Branco que chega aos 31, as temperaturas aqui em subida. Para a região sul, aqui temos um dia de céu pouco nublado ou limpo já em todo o território, temperaturas de ordem dos 31 graus no Alentejo. O Algarve vai chegar aos 27 graus e o litoral 22, 23 na costa Vicentina, Setúbal com 29 graus Celsius. Em todo o território o vento vai superar fraco, a partir da tarde torna-se moderado de noroeste aqui na faixa costeira, a superar com 20 ou 30 km por hora. E na costa sul do Algarve, para já é fraco, vai passar a superar de sudoeste, em especial na zona do Sotavim. Quanto à agitação marítima, na costa ocidental, ondas do noroeste com 1 metro ou 1 metro e meio, na costa sul do Algarve, a agitação marítima fraca e a temperatura da água do mar a variar entre os 17 e os 19 graus, mais junto à Espanha. Quanto à arquipélago da Madeira, temos então um dia com períodos de céu muito nublado, há a possibilidade, pode mesmo ocorrer períodos de chuva fraca ou chuvisco, em especial nas vertentes voltadas a norte e na ilha do Porto Santo. O vento sopra do quadrante norte fraco ou moderado, sendo em geral fraco no Funchal, e a agitação marítima ao largo do arquipélago é do noroeste, com 1 a 1 metro e meio. Para os Açores, temos um dia então com aquela superfície frontal a passar por lá, com períodos de chuva ou água a ser, a passar gradualmente para boas abertas a partir da tarde, e as temperaturas a variar entre os 24 e os 25 graus Celsius. Quanto à agitação marítima, ela é de oeste, com 1 a 2 metros. O continente europeu, ou seja, no restante continente europeu, temos então muita instabilidade aqui na zona da Península Itálica, em Praga com 17 graus, Varsóvia com 13, Florença com 21, e para a Península Ibérica, céu pouco do lado de Olimpo, e 27 graus Celsius. Pedro, para amanhã? Para amanhã, vamos com a aproximação daquela superfície frontal, vamos ter um dia com muito mais nebulosidade nas regiões do norte e centro, apesar do sul ainda continuar pouco do lado de Olimpo, nessas regiões do norte e centro, em especial no litoral, teremos períodos de chuva fraca ou chuva vista. A partir daí, passa à frente, em frente de Sipa, sexta, sábado e domingo, já se apresenta com o céu pouco do lado de Olimpo, e subida de novo da temperatura com a chegada do outono. Obrigado, Pedro. Até amanhã. Até amanhã.